Boa noite, alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Previdência Complementar. Meu nome é Frederico e hoje eu vou acompanhá-los nessa aula de hoje. Bem, na aula de hoje nós vamos apresentar um panorama da Previdência Complementar do Servidor Público. Qual será o nosso objetivo? O objetivo é que você mesmo possa identificar como acessar os dados atualizados diretamente no site da Secretaria de Previdência. Mas calma, antes de navegarmos no site da Previdência, é importante lembrar que a Instituição da Previdência do Servidor Público se deu de forma gradativa. Podemos citar que existem duas grandes fases e que a emenda constitucional número 103 de 2019 foi um marco na Previdência Complementar do Serviço Público. Por que eu digo que foi um marco? Bem, antes da reforma da Previdência, a Previdência Complementar para os entes federativos era facultativa, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderiam ofertar ou não planos de Previdência Complementar. Após a emenda constitucional número 103, também conhecida como reforma da Previdência, essa oferta por parte dos entes federativos passou a ser obrigatória. Mas calma, não vamos confundir. O que passou a ser obrigatório foi a oferta da Previdência Complementar pelos entes federativos. Mas para o servidor, a Previdência continua sendo facultativa, podendo ele adentrar ou sair a hora que quiser. E por que é importante estabelecer esse marco e trazer essa pequena introdução? Bem, para fazermos uma análise qualitativa dos dados da Previdência Complementar dos Servidores Públicos, é importante termos essa informação. Por quê? A evolução torna-se mais significativa na medida em que a Previdência Complementar se tornou obrigatória. Para termos uma ideia geral, vamos apresentar um mapa do Brasil, no qual apresentaremos os estados e as capitais e o atual status de funcionamento da Previdência Complementar. Então, alunos, como dito anteriormente, esse é um mapa que apresenta os estados e as capitais e o status da instituição da Previdência Complementar. Em verde, nós temos os locais onde a Previdência Complementar já está em funcionamento. Em roxo, onde nós temos a fase apenas da aprovação da lei, ou seja, a Previdência Complementar não está em funcionamento, mas a lei já foi aprovada. E em laranja, nós temos aquele estado que está no meio termo. A lei já foi aprovada, mas a Previdência Complementar ainda não está em funcionamento. Agora, vamos jogar uma lupa em cada estado e saber um pouco mais dos municípios desses estados. No próximo slide, vamos trazer de forma mais detalhada como anda a instituição da Previdência Complementar. Antes de adentrarmos na análise propriamente dita dessa tabela, apenas para fins didáticos, vamos dividir a implantação da Previdência Complementar em duas grandes fases. A primeira fase é a aprovação da lei pelo ente federativo, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem aprovar as suas leis de instituição da Previdência Complementar. Uma segunda fase, mais operacional, trata-se da assinatura do convênio de adesão. O que seria isso? É um termo pelo qual o setor público assina um contrato com a entidade fechada de Previdência Complementar, que vai administrar os planos de Previdência Complementar dos servidores públicos. Logo na segunda coluna da tabela, percebemos que existem 2.151 entes federativos que possuem regime próprio de Previdência Social. Na terceira coluna, percebemos que mais de 1.700 já aprovaram suas leis, ou seja, 81%. E desses, 368 já estão com o convênio de adesão assinado, com a Previdência Complementar e efetivo funcionamento, o que dá aproximadamente 17%. Mas se devem estar se perguntando, e o objetivo da nossa aula e o painel de acompanhamento? Pois bem, vamos para ele agora. E onde que nós podemos consultar os entes federativos com a Previdência Complementar já instituída? O Ministério do Trabalho e Previdência disponibiliza em seu site, no assunto Previdência Complementar, um link que contém um painel de acompanhamento mensal da implantação da Previdência Complementar pelos entes federativos. E esse acesso é tão simples e tão fácil que nós vamos fazer juntos agora nessa aula. Então, primeiro vamos na ferramenta de busca do Google, depois basta escrevermos Ministério do Trabalho e Previdência, acessarmos o site do Ministério do Trabalho e da Previdência, no canto superior à esquerda, onde tem três tracinhos, vamos clicar. A quarta palavra, de cima para baixo, nós temos os assuntos. Dos assuntos, vamos selecionar a Previdência Complementar, que não só é nosso tema da aula de hoje, como do nosso curso. Dentro do assunto Previdência Complementar, temos o ícone Conheça a Previdência. E o último link é o painel de acompanhamento, exatamente aquilo que a gente busca desde o início da nossa aula. Esse painel é apresentado por meio do Microsoft Power BI. O objetivo da Secretaria de Previdência foi fazer uma página amigável e, ao mesmo tempo, contendo muitas informações, o máximo de informação possível e de maneira didática que possa ser útil para o usuário. No canto superior esquerdo, nós temos uma visão geral das leis. Basta passar o mouse sobre a parte em azul do gráfico que nós percebemos que, dos mais de 1.700 entes federativos que enviaram a lei, correspondem a quase 81%. No lado oposto, no lado direito superior da tela, nós temos o percentual que cada região representa em relação ao total de leis aprovadas no país. Na parte central da página, nós temos uma tabela que estabelece por região o número de entes que possuem regime próprio, o envio de leis por região, além dos planos autorizados, já com convênio de adesão assinado. Do centro para baixo da nossa página, nós temos uma tabela com as 27 unidades federativas, demonstrando o número de leis enviadas, o percentual, e nós temos um mapa que é interativo com essa tabela. Ao passar o mouse sobre o estado do Amazonas, percebemos que 26% dos municípios já aprovaram sua lei de instituição do RPC. No caso do Pará, esse número aumenta para 50%. Do Mato Grosso, 93%. Percebam, quanto mais escura a cor, mais próximo é de 100%. Quanto mais clara, mais próximo é de zero. Ao extremo, nós temos o Acre, com um azul bem forte, no qual 100% dos municípios já aprovaram sua lei de instituição da Previdência Complementar. O mesmo ocorre com o Espírito Santo e com Santa Catarina. Mas digamos que você não tenha interesse em visualizar o mapa de todo o Brasil, mas apenas de uma área específica, por exemplo, a região sul. Basta vir com o mouse sobre os estados da região sul e clicar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A tabela automaticamente vai apresentar somente os estados selecionados, de forma que você possa trabalhar exatamente com as informações desejadas. Vamos fazer mais um exemplo para que possamos fixar essa ferramenta tão interessante do mapa de acompanhamento. Agora, em vez da região sul, escolhemos a região sudeste. Basta com o mouse clicar Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E a tabela apresentará somente os estados da região sudeste. Mas digamos que você, aluno, ou qualquer outro usuário que tenha interesse em entrar na página do acompanhamento da Previdência Complementar do Servidor Público, acha interessante a visualização, as informações, mas gosta de trabalhar as próprias informações. Ou seja, você gosta de criar seus próprios gráficos, suas próprias tabelas, quer estabelecer a sua própria informação gerencial. Não tem problema. Pensando nisso e na maior transparência, a Secretaria de Previdência disponibilizou um link no centro da página, na parte superior, com apenas um clique. Você acessa a tabela Excel, que nós vamos compartilhar agora. Bem, aqui está a tabela Excel. Vocês devem estar se perguntando, Frederico, o que é essa tabela? Bem, essa tabela nada mais é do que a fonte de dados primárias, que compõe toda a informação do painel da Previdência Complementar. Ou seja, toda aquela informação interativa que nós apresentamos há pouco na nossa aula, ela busca sua fonte de dados dessa planilha de Excel. Na verdade, são diversas abas que nós vamos passar apenas para fins exemplificativos, mas que ficam à disposição, para que você possa baixar esses dados e trabalhar da melhor forma possível. Agora, vamos voltar para o nosso painel de acompanhamento da Previdência Complementar. Bem, voltamos à nossa página do painel de acompanhamento mensal da implantação do regime de Previdência Complementar. Além das informações já aqui descritas, do mapa interativo, da tabela interativa, além de você ter acesso direto às fontes primárias dos dados que são utilizados, ao final da página, na parte central, nós também disponibilizamos um canal de comunicação, pelo qual você pode encaminhar suas dúvidas e sugestões. Bem, alunos, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenham gostado da nossa aula e agora que vocês já conhecem o nosso site, a nossa página, eu convido para que todos venham conhecer os dados, acompanhar e que mostrem para outras pessoas também possam acessar esses dados. Obrigado a todos e boa noite.